Aí ó, o barulhinho vocês conhecem, aí fala que eu tenho que focar, vou voltar, retornar 63 aí ó, no equipamento 6933, ia jogar meu equipamento fora cara, esse aqui é a sequência dele ó, 11710, 0, 3200, nesse Citylink, o sinal aqui funciona, vai até o 41, 44, 37, 41, mas quando você usar aquele Citylink que é um dos mais modernos, vamos ver que o sinal vai ficar bem mais forte do que esse aqui, fiz um teste ontem e o equipamento do amigo, Citylink do amigo, tava chegando a 54, 51, 50, aí o meu chegou 41, aí hoje eu vim aqui fazer esse teste, 37, poxa, se a favela não vence desse jeito. Segredo é o mesmo, achar 61, dá um toquinho pro lado, 63, esse aqui eu achei ó. E aí